Em Turvo, a nossa bela e querida Turvo, o movimento está buscando a canonização de Frei Egídio. Falecido há 45 anos, o religioso atuou durante muito tempo no sul do estado. Hoje, cerca de 30 pessoas já atribuem a ele milagre e graças alcançadas. São ex-seminaristas que estão liderando o movimento. Conhecido como os Meninos de Turvo, o grupo pretende divulgar a vida e as ações de Frei Egídio Motini. O religioso é da Itália, mas desenvolveu boa parte da sua missão aqui no Brasil. E no sul do estado, deixou marcas e memórias importantes em quem teve a chance de conviver com ele. Fomos contemporâneos do Frei Egídio e não tem um seminarista, ex-seminarista ou padre que se formou ali, que não tenha admirado o Frei Egídio, que para nós ele era um santo em pessoa. Frei Egídio é descrito como um homem de poucas palavras e muita oração. Quando veio para o Brasil há exatos 100 anos, trabalhou nos estados do Acre e do Rio de Janeiro. Na década de 40, foi transferido para a região de Araranguá. O Frei Egídio faz parte da minha história e da história do nosso município. A Ordem Servos de Maria, que muito enalteceu e muito deu suporte para a nossa cidade de Siloxeú, que é hoje. Frei Egídio esteve aqui de passagem conosco e ele foi uma referência religiosa, uma referência moral, onde nos ensinou a simplicidade da vida. Foi aqui no seminário Servos de Maria que o Frei Egídio viveu os últimos anos de vida. Quando faleceu, já com 92 anos, ele tinha passado mais de duas décadas em turvo. E já bem idoso, dividia as suas atividades naquilo que mais gostava de fazer, orações e também o cuidado com a horta. Ele fazia frente e a gente acompanhava e em cada dia era rezado antes, rezado depois. E nesses momentos ele conversava muito com cada um. A ideia da canonização nasceu em 2014, quando um grupo de ex-seminaristas de turvo recebeu esse pedido do Frei Moacir Greque, um religioso de grande atuação no Brasil e que trabalhou com o Frei Egídio no sul catarinense. Depois disso, diversos feitos do italiano já foram descobertos. As pessoas ligam para nós e dizem, olha, eu tenho um testemunho para dar, eu tenho uma graça para contar, eu quero ajudar. São pessoas que passaram por aqui e que depois foram para os Estados Unidos, para Portugal, para a Itália, aqui em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, São Paulo. Temos pessoas em todos os lugares e recebemos os testemunhos, anotamos, eles assinam e nós guardamos toda a documentação que será muito importante na fase seguinte. O processo para a canonização é longo. É necessário que o religioso seja reconhecido pelo povo e que seja tema de missas e grupos de orações na igreja. Além disso, deve ser construído um memorial para mostrar as ações de Frei Egídio. Essa obra deve começar em breve. O projeto está em fase de busca de recursos. Então nós também estamos construindo um memorial que vai ser feito próximo ao seminário e nisso nós temos uma grande ajuda, né, pessoal. Aqui está a turma que está pegando junto e saindo, pedindo apoio e o apoio não nos é negado. Inclusive já está com um bom recurso, já em conta, para a gente começar essa obra a partir de setembro agora. Além disso, o pedido de canonização deve ser aberto com uma ação do Bispo de Ocesano. O Bispo local, Dom Jacinto, no caso, de Ocese de Criciúma, fará a abertura do processo e quando houver abertura, o fregido é declarado servo de Deus. E aí se inicia então o processo com o padre que fica junto ao Vaticano, que chama-se padre postulador, e o vice postulador que fica aqui na região. Essa pessoa vai recolher. Então todo o trabalho que nós temos feito ajudará muito na fase seguinte, que será o processo formal. O processo pode levar anos, mas desde 2014, cada vez mais pessoas se unem à missão de fazer freio egídio conhecido e reconhecido. Hoje nós temos colegas no Acre, colegas em São Paulo, colegas no Estado inteiro, que de uma forma ou outra estão trabalhando para chegarmos à canonização. A expectativa do prefeito, que conviveu com o freio, é positiva. É que se a canonização acontecer, deve atrair para Turvo turistas de todo o país. Para uma cidade, o aspecto turístico é muito importante também. Aqui em Turvo nós já temos a irmã Gertrudes, e agora com o trabalho em busca da canonização do freio egídio, Eu tenho certeza que com o memorial que vai ser construído aqui na mata, na frente de onde ele trabalhou muitos e muitos anos, eu tenho certeza que também se reflete para um ponto turístico para o nosso município. O procedimento é burocrático. Se for declarado servo de Deus pelo bispo, o processo segue. E os próximos passos são a declaração de venerável, beato e por fim santo. Toda a ação que começa aqui deve ser concluída pelo Papa em Roma. Mas no que depender do trabalho e do esforço dos meninos de Turvo, freio egídio será reconhecido. Eu já mesmo testemunhei milagres na minha família, por isso me engajei. E cada vez que eu levo o freio egídio, as pessoas têm coisas para contar, modificações na sua vida. As pessoas contam coisas admiráveis que acontecem. Então o freio egídio é contagiante. Assim como ele era, quietinho, que não tinha cátedra, não era professor, mas ele era o grande professor da vida. Turvo tem cada história e a história do freio egídio é uma dessas histórias que orgulha muito Turvo, mostra essa mobilização toda. Bacana. Turvo tem cada história e a história do freio egídio é uma das histórias que a gente tem que ver com 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 a gente tem